Hoje eu quero falar de três cristais que são poderosos pra você ter como um amuleto, ou você ter na sua mesa de trabalho, ou ter ao lado da cama pra dormir, ou embaixo da cama, às vezes algumas pessoas colocam os cristais também, pra você melhorar seu sono, pra você diminuir o cansaço, o estresse do dia a dia, e pra você se conectar com as boas vibrações que o cristal tem, porque ele por si só, ele já traz boas vibrações, boas energias pra gente, ele é como se fosse um mensageiro da Terra, né? Os índios chamavam os cristais de mensageiros da Terra, né? No sentido de que o cristal, ele tá nas entranhas, né? É como se a gente fosse buscar a informação mais sagrada que existe dentro da Terra. Então, pra eles, o cristal era algo muito sagrado. Mas se você for pesquisar, der um Google aí, você vai ver que os cristais já fazem parte da história da humanidade há muito tempo, né? No Egito Antigo, se usava os cristais pra cura, pra processos em que as pessoas precisavam ter boa saúde, boas vibrações, né? Então, já existem vários relatos e várias histórias contando que os cristais, eles fazem parte da nossa vida há muito tempo. E então, eu separei aqui, na verdade eu separei quatro, mas eu quero falar de três. E os que eu separei aqui são os que são muito fáceis de encontrar. Não são difíceis de encontrar em lojas que vendem cristais, em lojas que vendem artigos esotéricos, ou lojas que trabalham com esse tipo de produto, geralmente eles têm os cristais, tá? Não é difícil de encontrar, desde que você procure nesses locais, tá? Pela internet, provavelmente você vai achar fácil pra comprar também. E aí, quando você comprar, logo, logo eu já vou te ensinar o que é que você tem que fazer com o cristal pra energizar ele e pra que ele consiga se tornar um amuleto, te acompanhar, ficar com você aí, tá? Bom, quais foram os que eu separei aqui? Eu separei um quartzo rosa, que ele não tá assim tão rosa, mas ele é um quartzo rosa, né? Um tamanho médio, ele não é um tamanho muito pequenininho e ele também não é um tamanho muito grandão. Talvez pra você colocar como um amuleto e carregar junto com você, ele não é tão confortável assim, porque ele é grande. Mas aí eu tenho aqui uma selenita, por exemplo, que ela é pequenininha, ela é menorzinha. E essa é fácil de a gente carregar com a gente, né? Deixar no bolso, cuidado um pouco com o aparelho eletrônico, tá? Os cristais, eles perdem energia e vitalidade quando eles estão muito perto de celular, aparelhos eletrônicos, então tem que cuidar um pouquinho pra não deixar tão próximo. Eu também separei um quartzo branco, né? Que também é pequenininho, a gente pode carregar como um amuleto junto com a gente. E aí é uma drusa, ó, vocês podem ver que tem essas pontinhas aqui, justamente porque é uma drusa esse aqui, né? É pequenininha, mas é, ok? E nós temos aqui um grandão que eu gosto de deixar um cristal mametista, como essa aqui, na mesa de trabalho, aqui no estúdio sempre fica essa pedra, volta e meia ela aparece nos vídeos também, porque a gente deixa ela aqui, justamente porque o cristal por si só, ele já faz um trabalho de purificação e de transmutação da energia dos ambientes. E aí se você colocar uma intenção forte no cristal e colocar mentalmente, né, algo que você queira que o cristal faça por você, faça pelo ambiente, esse cristal ele vai ficar reverberando a energia que foi impregnada nele. Então o que que é recomendável? Ah, eu comprei um cristal lá, Kátia, na loja, o que que eu faço? Eu deixo um dia no sol, um dia na chuva, eu boto no sal grosso, e gente, assim, sal grosso é uma coisa muito delicada de se utilizar, tá? Pra pedras que são muito sensíveis, pode danificar a pedra inclusive, então eu particularmente não uso o sal grosso pra fazer limpeza na pedra. O que que eu faço? Eu banho a pedra, posso fazer isso embaixo da água da torneira mesmo, eu não preciso deixar um dia no sol, um dia na chuva. Se você quiser deixar uma horinha na chuva, uma horinha no sol, é legal sim, vai energizar, vai potencializar, mas você pode lavar o cristal fisicamente mesmo, colocando embaixo da torneira ou no chuveiro, quando você for tomar banho também, se você preferir, mas é muito tranquilo, não tem necessidade de você deixar um dia inteiro na chuva, porque não precisa, né? Eu vejo o cristal como algo muito sensível, que se a gente deixar um dia na chuva, é como se a gente ficasse um dia inteiro na chuva, né? Então eu não gosto de fazer isso com os cristais, porque eu sinto que eles têm uma vibração, eles são sensíveis, e a gente precisa ter esse carinho com eles também. Se você quiser deixar o cristal no sol, você pode deixar ele até perto de uma janela onde pegue sol na sua casa, por exemplo, em cima de um armário, em cima de algum lugar, uma prateleira que pegue sol, e aí você deixa lá os cristais que você quer que pegue sol por uma hora, uma hora e meia no máximo, não precisa mais do que isso, tá? E aí, se você não quiser usar chuva ou sol como recurso, quiser lavar ele embaixo da torneira, depois que você lava o cristal, seca ele, coloca nas suas mãos, porque as nossas mãos têm pontos de energia por onde a gente radia energia, e a gente pode fazer uma oração e colocar toda a intenção positiva nele. O que é que você quer que esse cristal faça por você? Quer que ele te proteja? Quer que ele te traga boas vibrações? Que boas vibrações são essas? Amor, paz, alegria, entusiasmo, motivação? O que você quer que esse cristal faça? E aí você impregna essa energia positiva nele. E aí, depois que você fizer uma oração, a sua maneira, uma oração poderosa que você goste, não existe uma oração específica para usar nos cristais, tá? Cada um faz de acordo com a sua crença, com aquilo que gosta, com aquilo que acredita, e você pode colocar toda essa intenção positiva nele e carregar esse cristal com você, ou deixar em algum ambiente que você permaneça por bastante tempo. Eu sempre tenho alguns cristalzinhos nas cômodas do lado da cama, para irradiar energia positiva para a gente enquanto a gente dorme. Tenho os cristais espalhados na minha casa, em cada cômodo, aqui também, no estúdio, no escritório, a gente tem alguns cristalzinhos por aí, justamente por conta disso, porque a gente sabe o quanto o poder dos cristais pode nos ajudar. Falando especificamente deles, né, o que a ametista faz por nós? Ela é muito boa para a limpeza de ambiente, para a proteção de ambiente, ela é boa também para fazer transmutação de energia negativa em positiva, para que toda a vibração negativa de um ambiente ou de uma pessoa possa ser limpa, purificada, então ele trabalha muito nesse processo de purificação. O cristal branco, ele é meio que um clínico geral, e os quartzos, eles são muito utilizados para trabalhos de terapia, de cura, porque eles fazem um trabalho bem profundo nesse equilíbrio energético que a gente precisa, tanto o quartzo branco quanto o quartzo rosa, né? Claro que o quartzo rosa, ele trabalha muito na vibração do amor, até por ter a cor rosa, né? Do amor, da gratidão, do perdão, então ele é um cristal muito bom para a gente colocar no cardíaco, por exemplo, e ficar ali meditando, se aplicando reiki, né? Se conectando com a vibração dele, para a gente ativar o poder, né? E a energia do nosso quarto chakra, do chakra cardíaco. E a selenita, ela é muito boa para momentos de estresse, quando você precisa ativar a energia mental, ou quando você precisa se acalmar, ele é muito bom para equilibrar a energia da mente. Eu gosto muito quando eu estou com dor de cabeça, quando eu estou com muita coisa em mente, a mente está muito acelerada, eu preciso dar uma acalmada, eu preciso, ufa, relaxar, eu gosto muito de usar a selenita, o cristal branco também ajuda para isso, tá? Para trazer esse equilíbrio energético. Mas ele pode ser utilizado em qualquer ponto do corpo que ele vai ajudar. A selenita, ela é muito boa para a região do nosso sexto chakra aqui da mente, tá? É muito bom para questões mentais, tanto que a gente coloca e já começa a sentir que vai acalmando, assim. Claro, os meus cristais, eles estão energizados para isso, né? Foram trabalhados para isso. Mas a gente colocando o cristal, a gente já sente que ele está trabalhando por si só, sem nem mesmo ter feito nada nele. Agora, se você potencializa ele colocando uma intenção, com certeza ele vai te ajudar muito mais, tá? Então, para comprar, você pode acessar em alguns sites que vendem, né? Dar um Google aí, pesquisar, faça uma análise, uma pesquisa de locais que você sabe que são confiáveis, né? E procurar em lojas que vendem produtos esotéricos, produtos relacionados a isso, que com certeza você vai encontrar. Uma coisa interessante sobre a escolha do cristal. Cátia, como é que eu escolho? Como é que eu vou saber? Eu preciso de todos, por exemplo, né? Compre um de cada? Pode ser, se você quiser comprar um de cada, com certeza vai ser bom, vai ser benéfico. Mas, eu sempre digo que o cristal é como o pêndulo, né? Porque eu trabalho com a radiestesia também, e eu ensino isso para os alunos. Não é você que escolhe, ele que escolhe. Porque você vai chegar na loja, ou você vai receber as fotos lá online, e um vai chamar a atenção, outro vai chamar a atenção. Não são todos que vão chamar a atenção. Você vai sentir como se aquele que chamasse a atenção é o que você mais precisa. Então, eu sempre gosto de comprar os cristais nessa vibe. Eu trouxe opções aqui que são fáceis de encontrar. A gente tem turmalina negra, a gente tem obsidiana, que são muito boas para purificação e para limpeza energética mesmo. Posso fazer um outro vídeo falando disso, se você quiser, coloca aqui. Que aí a gente faz um outro vídeo só falando dos cristais que ajudam na purificação de ambientes, na purificação da nossa energia. Mas, sempre tenha em mente que é o cristal que te escolhe. Você sente essa sintonia, você sente essa conexão com ele. E aí, quando você olha para ele, você então compra ele, adquire ele, trata com carinho, faz um trabalho de energização, que com certeza vai potencializar o poder desse cristal e ele vai poder te ajudar muito mais. E como eu disse, ele pode ficar exposto em alguns lugares que você queira, né? Para trabalhar a energia dos ambientes. Pode ficar próximo de você em ambientes que você fica, na sua mesa de trabalho, na cabeceira da cama, ou no bidêzinho do lado da cama. Onde você achar mais interessante ter, tenha, coloque, porque com certeza a energia dos cristais vai te ajudar e muito. Inclusive, para quem é terapeuta, gente, é um ótimo recurso para a gente trabalhar dentro do consultório, usar a força e a vibração dos cristais também auxilia muito para que a gente possa ajudar as pessoas que chegam até nós com o nosso trabalho, tá bom? E aí, me conta aqui embaixo, você já usa os cristais? Você conhece a energia dos cristais? Você já tinha acesso a isso ou ainda não? Conta aqui embaixo que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, compartilha com mais pessoas que podem se beneficiar desse conhecimento e usar toda essa beleza, essa sutileza dos cristais nas suas vidas, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.